E aí galera, como é que cês tão? Eu sou Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais E galera, no vídeo de hoje estamos de volta na mata do Chupacabra Galera, pra quem não conhece essa mata, não viu esse vídeo ainda Eu vou estar dando uma resumida pra vocês do que aconteceu a última vez que viemos aqui Galera, a gente entrou nessa mata aqui sem saber que era realmente o Chupacabra A gente achou que podia ser alguma criatura demoníaca ou até mesmo o lobisomem, galera Porque em um dos primeiros vídeos do lobisomem, galera, a gente veio nessa mata atrás dele Então a gente entrou, galera, a gente posicionou a visão noturna E eu e o Eric entramos pra mata, galera, atrás dessa criatura O Gordinho e o Lucas, galera, ficou na câmera noturna Olhando a gente dentro da mata Foi quando eles viram, pela visão noturna, uma criatura se arrastando no chão Foi quando o Lucas deu um disparo e acabou acertando essa criatura Ele mandou o ok-tok pra gente, a gente voltou e encontrou rastro de sangue no chão A gente foi atrás, mas a gente não viu nada Apenas escutou algo agonizando dentro da mata Depois, galera, a gente resolveu entrar nessa mata de novo com o sinalizador A gente bolou um plano de tentar acender o sinalizador dentro da mata E voltar com ele até no rumo do Lucas Pra ele conseguir dar o tiro nessa criatura novamente E, galera, não deu certo Quando a gente tava no caminho, o sinalizador acabou apagando E essa criatura acabou atacando o Eric, galera Arrastou ele pra dentro da mata E feriu ele Só que, mano, eu vou estar passando pro Eric agora Ele vai explicar o que realmente aconteceu, galera Com ele, aquele dia lá e como ele tá hoje, beleza? Ô, Eric, pode falar pra galera aí, mano O que aconteceu com você aquele dia e como que você tá hoje, né, mano? Mano, aquele dia eu senti sugando Acabou o sinalizador, eu senti algo me puxando pra trás pelo pescoço Eu senti sugar o pescoço meu Foi na hora que eu consegui tirar a faca, na hora que tava E acabei acertando a criatura E a criatura correu e foi na hora que acabou me largando, mano Aí, chegamos aqui perto da comba Eu acabei desmaiando, mano Não lembro muito o que aconteceu De muita coisa E... Hoje eu tô com a marca no pescoço, né? Com a marca, não sei se vai pegar, galera Ficou a cicatriz Mas já tá melhor, já? Já tô bem melhor do que já tava, mano Então... Bem ruim Então quando você foi atacado, você realmente sentiu Que essa criatura mordeu e sugou, mano? Sugou, puxou eu e foi sugando, mano Meu sangue, mano E foi na hora que eu acabei desmaiando depois, mano Ah, sim, mano Bom, galera Então foi isso daí Após essa criatura drenar Começar a drenar você, né, Eric? Drenar o sangue Ainda bem que você conseguiu pegar a faca, né, mano? Mano, consegui ser um tile enorme Você viu o estado da faca do jeito que ficou, né? É, então a gente viu Mas então, Eric A gente voltou hoje aqui com um novo plano Vai ser praticamente a mesma coisa Mas eu vou passar aqui pro Lucas agora E eu vou explicar pra ele, pra todo mundo, beleza? Ô, Lucas Explica pra galera, mano Qual vai ser o plano de hoje Bom, mano É o seguinte Como da última vez a gente vir aqui Que acabou dando certo Aquele plano de a gente Pôr a visão noturna e atirar na criatura Bem nesse rumo aqui que a gente tá Vamos fazer de novo Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue Vou dar aquela parte do corredor ali Tá ligado? Vou ficar ali Eu fico vigiando Fico ao talk Esperando Momento certo, mano Pra poder atirar Você e o Eric entra, então Tenta atrair, mano Tenta atrair Vai Até lá no fundo E tenta atrair Jogando pra cá Essa criatura Eu acho que ela tá aí Mano, eu tenho certeza Que ela tá ferida, velho A gente tem que ir atrás agora E dar um pino nisso aí, mano Porque Mano, já vem causando muito mal Isso daí já, né Sim, mano Então Bora lá, então? Bora Bora, Eric Bora Bom, galera Então o vídeo vai ser mais ou menos esse Vamos pra essa mata aqui novamente Vamos posicionar a câmera noturna Só que, mano Dessa vez A gente tá em três O Gordinho não está com a gente Ele não pôde vir Ele tá meio doente aí Então, mano Vai ser mais perigoso Nem tanto pra mim e pro Eric Mas sim pro Lucas Porque ele vai tá atento ali, galera Naquele corredor que ele falou E ele não vai tá conseguindo ver o redor dele Então alguma coisa pode se aproximar E acontecer o pior Só que, igual ele falou A gente vai tentar entrar, então E chamar o máximo de atenção Pra gente Pra que essa criatura não vá atrás dele Mas então o vídeo vai ser mais ou menos esse Se vocês não seguem a gente no Instagram Segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Então é isso Sem mais enrolação, bora Pra mais uma caçada Bom, galera Todo mundo pronto já? Bora Pronto? Bora Vai Vai Vamos lá. 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 Tá ligado. Tá ligado. Vai lá. Fico de olho aqui. Qualquer coisa mano. Mando pra vocês. Mas é negócio. Atrai pra cá que eu pego mano. Beleza. Atrai pra cá não tem erro velho. Fechou então. Vai agora. Bora Eric. Bora. 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 Vamos lá. 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 Qualquer barulho que você escutar, ele que você avisa, mano. Você falou que escutou o passo, foi pra onde? Tá bem pra cá, pro fundo, mano. Ó. Escutou o barulho de galho agora? Sim. O barulho de passo eu não tinha escutado não, mano. Sabe se não tivesse uma coisa se rastejando no chão? Aham. Não é cobra, mano. Isso é tudo em cima, mano. Ó. Tá escutado, mano? Aham, você ouviu? Praticamente foi aqui, ó. Foi aqui, né? Você viu aquilo ali já? Não lembro se a última vez tava ali. Foi o local do sangue, não foi? O dia a dia passou. Foi, foi, mano. Foi aqui mesmo. E a gente acabou de achar uma bota aqui, tá ligado? Não lembro se tava aqui da última vez. Não, não tava. Eu lembro que tinha uma bota aí sim. Agora eu não sei se é a mesma, né? Não sei se já é outra. Ó, eu lembro que tinha uma bota também. Só que eu não lembro se ela tava nesse local, mano. Mas beleza, vamos pra dentro da mata aqui. A gente tá escutando bastante barulho aqui. Vamos seguir, mano. Fechou? Qualquer coisa aí, a gente avisa. Ó o sangue aí, ó. Beleza, mano. Fica atento à lateral aí, mano. Principalmente pro lado seis, pro lado fechado da mata. Não dá pra você ver muita coisa, né? É, Eric, ó. Foi pra cá que ele correu, ó. Ah, beleza, então, mano. Tamo indo aqui agora. Tamo olhando aqui onde... Onde ele tinha corrido após tomar o tiro. E, mano, tamo vendo mais nada sem ser o sangue, não. Não tem como passar ainda. Demorou. Depois dá um toque aí, fica esperto. Daqui eu não consigo ver você mais, mano. Os gases entram muito na frente. Mas eu consigo ver essa lanterna de boa. É, pode ser, mano. Porque a mata é muito fechada, tá ligado. Mas, mas beleza. Qualquer coisa aí, a gente avisa de que esperte. Cuidado aí as costas também, mano. Pode deixar. Ó, Eric, vamos fazer o seguinte, ó. Você lembra onde você tava lá que você foi atacado? Eu vou... É, mas é pra frente aí, né? Vamos pelo... Pra frente aí. Na hora que a gente chegar lá perto, a gente começa a tentar chamar a atenção dele. Começa a tentar fazer barulho, mano. Qualquer coisa. Ver se ele segue a gente, mano. Ó, pra cá, ó. Pra cá, ó, pra cá, pra cá. Na sua frente aqui, ó. É. Vai. Vamos lá. Mano, toma cuidado aí. A gente não tá perto desse corredor, velho. A gente tá longe, mano. Toma cuidado. Ele falou que quebrou um galho lá perto do corredor, mano. Eu vou dar uma olhada ali, mas eu acho que foi... Algum galho que quebrou. Beleza, cuidado, hein. Ó, Eric, vamos tentar achar... Ó, vou guardar a arma rapidinho aí. Toma cuidado. Tentar fazer barulho, mano. Ó, beleza, então, mano. É o seguinte. A gente já tá chegando perto aqui aonde o Eric foi atacado, aonde ele tava encostado naquela árvore que a gente resgatou ele, tá ligado? E, mano, chegando lá... A gente já vai começar a fazer barulho, mano. A gente vai começar a fazer muito barulho e começar a voltar. E vamos ver, mano, se a gente escutar alguma... Ô, Lucas. Mano, fica esperto aí. Tem alguma coisa aqui com a gente, velho. Fica esperto aí. Escutou, Eric? Eu tô ouvindo também, mas fica esperto, fica esperto. Ô, Eric. Tá correndo em volta, mano. Tá correndo em volta, velho. Ó. Mano. Mano, fica esperto aí, mano. Tá correndo em volta a gente aqui, velho. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo também, mano. Mano, ele tá rosnando, mano. Mano, não tem coisa aqui, não tem coisa aqui. Deixa ele, velho. E agora, velho? Calma, fica quieto. Fica calmo. Fica calmo, fica calmo. Ó. Tá parando, tá indo mais longe. Tá indo mais longe aqui, ó. Ele tá indo na direção. Ó, parou. Ó, Lucas. Parece que afastou da gente aqui, mano. Mas tava correndo em volta da gente. Já sabe que a gente tá aqui, mano. Quer ir mais pra frente? Quer ir mais pra frente? Deve estar aqui. É, deve estar aqui. Agora é a chance, mano. Tá fazendo o jeito aí, mano. Oi, Lê. Que? Não, não. Cê tá... Tô fazendo. Tô vendo, tô vendo. Mano, tá olhando pra gente, velho. Ô, Eric. É agora, mano. Começa a fazer o máximo de barulho que você conseguir, velho. Vamos voltar. Vai na frente. Vai na frente, vai na frente. Que eu vou ficar olhando. Vai, Eric. Vai, Eric. Vai. Ô, Eric, correu lá, mano. Vai. Mano, fica esperto aí. Tamo dentro de não chamar a atenção dele. Ele tá atrás da gente, velho. Ô, Eric, o barulho tá perto, mano. Vai. Ô, tá funcionando, tá funcionando. E agora? E agora, velho? Vai, 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 vai. Cuidado, velho. O barulho tá muito forte, velho. Tá muito forte, velho. Ô, Eric, tá perto, velho. Tá perto. Ô, ô. É daqui, é daqui, ó. É daqui. O galho tá se mexendo sozinho, ó. Tô vendo, tô vendo. Algum aguento passou ali, velho. Vai, mano. Olha, passou alguma coisa correndo à minha esquerda em direção suas aí. Mano, ele tá chegando corredor aí, velho. Fica esperto do corredor, mano. Ô, Eric, tá correndo, tá correndo. Tá aqui atrás, mano. Vai, 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 vai. Ô, passou correndo, velho. Ó o barulho. Mano, tá rosnando ainda, velho. Mano, ele veio pra cá. Fica pra cá, ó. Mano, vamos ficar aqui no corredor, Lucas. Vamos ficar aqui no corredor. Vê se consegue ver alguma coisa. Vai, Eric, vai voltando, vai voltando. Ô, Eric, volta. Vai, me meta, velho. Vai, me meta, velho. Aqui, 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 ó. Vai, velho. Volta, volta, volta. Volta. Ele passou da direita pra nossa esquerda aqui e correu, mano. Correu? Correu, correu. Foi pra frente. Foi pro fundo da mata. Vem, Eric, vem. Não sei, velho. Não sei. Pô, foi muito rápido, velho. Tava mirando aquele corredor e, de repente, passou ali. Tipo, um bunso preto correndo com tudo ali. Eu já tirei, mano. O que vocês pegam na zona noturna, mano? Mano, o bolozano começou muito forte. Começou um olho vermelho. Você viu? Você viu o olho vermelho também? Não, o olho vermelho não. Pegou certinho, mano. Eu iluminei esse. Deu pra poder ser o olho vermelho certinho dele, mano. Tava onde? Tava na árvore? Tava na árvore, mano. Ó, ó. Tá vivendo, mano. Tá vivendo, mano. Eu vou tentar ver alguma coisa aqui. Tá bem perto, velho. Tá bem perto. Tá agonizando, velho. Tá, tá agonizando. Tá aqui na frente, velho. Ô, Eric, vai na frente. Vê se você consegue ver alguma coisa. Mano, você vê alguma coisa. Qualquer coisa. O olho, qualquer se mexendo, você atira, velho. Ó, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá vendo alguma coisa? Ali, ó. Ali, ali, ali. O que que vira ali, ó? Embaixo. No meio da árvore. Isso aí. Aí no meio. Ó. Aí, meu, mano. Ó. Tá correndo. Ó, pra direita, mano. Pra direita. Pra direita, velho. Vai. 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 Vai, mano. Ó, Lucas. Ó, Lucas. Não vai sozinho, não, mano. Ó, Lucas. Cadê? Pala aí, lá. Mano, espera, velho. Não vai sozinho, não. Espera aí, Lu. Mano, espera a gente, velho. Pronto aqui, ó. Calma, velho. Pode ser uma armadilha, mano. Calma. Mano, quase, velho. Passou aqui, ó. Tá vendo aqui, esse buraco aqui? Aham. Ele passou correndo aqui, ó. Muito, muito, muito rápido, velho. Muito rápido. Mano. Mano. Eu consigo acertar, velho. Ih, mano. Ele tava parado, ó. Ó. Mano. Tá andando, tá andando, tá andando ainda, velho. Tá, velho. Tá andando. Tá andando aqui. Ó, ele tá aqui, velho. Tem uma passagem aqui na frente, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 Ó. Deixa eu ver. Olha ali, ó. No meio das árvores, tá vendo? Alguma coisa? Alguma foca? Não sei, velho. Mano, cuidado, velho. Cuidado. Tá com nós, velho. Bora. Olha pra cima, mano. Tá vendo que a gente vai pra cima também. Ali, ó. Tá vendo? Parece um caminho. Ó. Tem alguma coisa no chão ali, tá vendo? Tá vendo? Ali vai precisar. Ali vai. Não, onde? Não, onde, velho? Ali, mano, ó. Olha o tabelo atrás do meio ali. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa parte da foca aqui? Parece um troco, não parece? Parece, parece. Porque essa mata aqui não é grande, mano. Não é grande. Pode ser que ele tenha corrido pra lá, velho. Saiu pelas costas da mata. Mas onde que dá isso daí, será? Se ele pegou agora, então ele correu pra lá. Ele correu pra lá. Se correu pra fora da mata, mano, a gente tem que ir. Aonde que dá? Aonde que dá? Como que a gente vai fazer isso? GPS? Boa, boa, boa. Pegou o celular, pegou o celular lá. Vamos. Vai, vai. Mano, fica atento com o barulho, galera. Fica atento ainda. Ele pode não ter saído, velho. Pô, ele tava agonizando. Você não viu o rosnado a hora que tava perto da gente, mano? Rosnando perto de mim e do Eric ali, velho. Pô, ele tava correndo cercando a gente e ao mesmo tempo rosnando, velho. Tá sentindo o cheiro de podre, como se fosse um bicho morto. Será que ele tá se alimentando aqui? Será que é aquilo lá que eu falei pra você agora? Você viu que tinha alguma coisa no chão ali? Será que pode ser bicho? Pode ser. Porque se ele vive aqui mesmo, mano, ele vai se alimentar aqui também, velho. Pode ser sim, mano. Ó, ou. Essas coisas balançando aqui, mano. Olha ali. Volta, volta, volta. Bora. É aqui, Eric, né não? É aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui agora, velho. Fica cobrindo, Eric. Fica cobrindo, hein. Ó, reta aqui, mano. Reta aqui sai naquela fazenda que tem o lago, sabe? Sei. Depois dela é só mato, é só mato. Ô, Eric, vem perto de nós, mano. Sai daí. É só mato depois? É só mato. Eu não conheço o dono de lá. Eu poderia... Agora não vai dar pra ir lá, mano. Não vai dar pra ir lá agora. Dá, mas a mata tá muito fechada. Se for por dentro, a mata tá fechada. Se for por dentro, a mata tá fechada. E, no caso, amanhã, amanhã cedo, amanhã de tarde, a gente volta e pede permissão, mano. Vamos conversar com ele. É. Vamos avisar ele. Vai saber se ele tá por dentro também, se tá acontecendo. A certeza que tá, porque foi ele que falou pra gente do lobisomem aquela última vez. Foi ele? Foi. Foi. É dessa fazenda aqui na frente, ó. Os animais mortos, tá ligado? Mano, eu nunca vi aquilo, mano. Olhos vermelhos, mano. Então, velho. Olhos vermelhos, mano. Ó, que você tava na frente, que você saiu correndo pra frente, só que você tava erudido pra trás. Aham. Ele tava pendurado certinho na árvore, mano. Vamos embora, você fala com o rapaz amanhã. Se ele der permissão pra gente entrar lá. E afunda aquela mata que tem lá atrás, né, mano? Vamos embora, então. Bora. Vamos lá. Vamos quase, mano. Foi quase, muito quase. Agora ele tá bastante ferido, mano. Vai. Agora não tem como escapar. Bora.